E o Edu Andriota, que quase não deixou nem o dedo inteiro e ainda ficou pé da vida na derrota do Grêmio para o Atlético Mineiro, ó. Ah, meu, alguém chuta a cara desse vagabundo, alguém chuta a cara desse vagabundo. Calma, Edu, calma. Por Deus, azar te faz, por isso. Por essas e outras que eu queria que a simulação... É dar nesse bloco, Renato, deixa eu entrar só pra dar nele. É isso daí, pessoal. Vamos dar aquela olhadinha como foi essa reação aí. Reação gremista na derrota do Grêmio para o Atlético Mineiro, pra Siderão. Sexta rodada, jogo atrasado do Grêmio diante do Atlético Mineiro. Perdeu com 2x1 e ficou ali na beira da zona do rebaixamento, né? Lembrando que os créditos é da Rádio Grenal e o link já segue aí na descrição do vídeo. Vamos embora, vamos rir aqui, né? Jogando bem mais e foi um lance casual, né? Do Galo, não, do Grêmio. O Grêmio tava jogando mais que o Atlético. Ah, o Hulk deitou em cima do Jamerson, deitou, fez o que quis com o Jamerson, pelo amor de Deus. Mas como é que toma 15 dribles daquele jeito ali? A gente se apavora, faz um pênalti feito um abobado, estraga o momento do clube e ainda vai encher o saco do árbitro. Porra, aí complica, cara. O Grêmio bem, os caras sem perigo nenhum. O Hulk tirou o cara pra dançar, o Michel falou pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. E aí faz um pênalti idiota. Foram quatro cortes, Edu. Um com a perna esquerda para dentro, um com a perna direita para fora. Com a perna esquerda para dentro e corta, por último, com a perna direita para fora e progride dentro da área do Atlético Mineiro. O próprio Hulk posiciona a bola pra cobrança, camisa 7 do Atlético. Será que é hoje que eu vou narrar o Marquezinho defendendo um pênalti? Tá chorando antes, o cara bateu o pênalti. Acho que hoje eu vou narrar a primeira defesa de um pênalti do Marquezinho. Vai ser outro. Não, tu não vai narrar porque tu já tava chorando antes do cara bater o pênalti. Se ele pegar, tu vai ficar quieto. É que é o Marquezinho, né? É, pô, tá secando o cara. O Marquezinho não pega pênalti, mas hoje ele vai pegar pênalti. Tá, eu tô mais positivo do que tu. Atenção, Marquezinho vai defender essa. Pega, Marquezinho. Pega, Marquezinho. Hulk, toma a distância. Marquezinho no centro do gol. Deu aquela paradinha, foi pra bola e... Gol do Atlético. Gol do Atlético Mineiro. Marquezinho vai pra um lado, mais uma vez ele tenta adivinhar o canto. Não adivinha, não é adivinhão. E o Hulk é artilheiro, toca a bola pro fundo da rede. Dez minutos da etapa inicial. O galo tá na frente. Hulk bailou e completou o baile. Saiu casado na festa. Um para o Atlético Mineiro. Zero para o Grêmio. O detalhe é teu. Passado. O Grêmio ao cometer burramente o pênalti. Está na frente o galo aí, alemão? Júbal! O Grêmio chegando a bola do interior da grande área. Abre a frente o balaço pro gol. E a golaço! Gol! Pode vibrar torcedor tricolor! O time tem que ter centroavante. Centroavante tem que ter faro de gol. Centroavante, a bola procura. O gol lhe procura. A bola procura. Ele procura o gol. E nessa intensa procura de lá pra cá, a bola tá no fundo da rede. Ah, não, não, não. Mas aí tu de brincadeira comigo. Ah, acho que pegou no braço. Aí saiu... O cara tá correndo, velho. É que saiu o gol do toque de mão. Eu sei, eu também não concordo, mas... Pegou na mão. Se a bola chuta e dá na mão dele ali, não é na marca do mão. Eu também não concordo, mas acredito eu que ele vai anular o jogo. Vai anular o gol. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira se direciona pra cabine do VAR para poder observar o lance. Quem conduz a bola com a mão, PC. Vou priorizar o Gesiel, depois eu vou. Sem querer também a mão, mas ali, infelizmente, achei que tinha tocado só na barriga. Não levou vantagem nenhuma do toque de mão. Não tem porquê anular esse gol. O árbitro retorna ao gramado, faz o sinal da cabine de VAR. Safado! 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 Três vezes safado! O gol marcado por Martin Brothwaite toca no seu braço, mostrando a justificativa de ter anulado por um toque de mão. Deixa eu só então completar, já que eu não falei. O jogador do Atlético, a sobra de bola, fica com o Pepe na saída do campo de defesa. Levantamento longo. É no interior da grande área. Apareceu a navega, o goleiro saiu, vai bater, bateu, entrou, tá lá! Gol! Do Grêmio, do Grêmio, do Grêmio, do Grêmio! Pode vibrar torcedor tricolor! Não tem mão agora! Não tem mão agora! Tem mão no apito apenas para confirmar. Anula esse gol, juiz! Anula esse gol! Esse tu não pode anular e o Aravena está marcando mais um. Aravena está se credenciando para o clássico Granal. Ele fica na frente do goleiro, com maestria, com qualidade, gente grande. Toca a bola para o fundo da rede! Oba a bola, tocou para o Dolce. Que belíssima bola do Dolce. E o Aravena, meu Deus do céu, mais um grande negócio do Grêmio. Dois guris que, olha, vão virar safi o Grêmio, vendendo o Aravena e o Monsalve, Flávio Doppuzal. Pois é, Edu, e te cuida aí, assistindo. Olha o Atlético chegando no interior da grande área com o Davidson. Daverson, saiu o Marquezine, ele bateu, entrou e é gol. Gol do Atlético. Gol do Atlético Mineiro Daverson. O enjoado Daverson ficou à vontade de frente para o crime, cara a cara com o Marquezine. Uma bola redondinha metida pelo Hulk. E aí o Marquezine. E aí se embolaram ali os jogadores do Grêmio, o Marquezine. E também o Rodrigo Serro. Bateu, pegou mal. Mal, mal na bola. E ela vai embora para fora, para a linha de fundo. Não deu em nada, Bichec. Tinha Diego Costa como opção. Tinha Martin Broughweight como opção. Resolveu chutar de chapa. A bola subiu demais. Muito longe, sem direção alguma. Tiro de meta para o Atlético Mineiro fazer a cobrança. Temos nesse momento 2x1 na Arena MRV. 26. Então foi isso daí, pessoal. Jogo atrasado. Sexta rodada do Brasileirão. O Atlético Mineiro recebeu o Grêmio e construiu uma boa vitória para estar se afastando de vez ali dos times que vem na zona do rebaixamento. Foi a 40 pontos. Tomou a nona colocação do Vasco. Já em relação ao Grêmio ficou ali com a 11ª colocação com 35 pontos. Nesse momento o Grêmio mais não tem. Jogo atrasado. Então é isso daí. Chegou. Esse é o polo do canal Paradão do Futebol. Já vamos embora, galera. Vamos junto.